Então, mas sempre foi um sonho humano. Uma outra motivação foi que durante a Guerra Fria existia uma competição entre os americanos e os soviéticos. Tanto os americanos como os soviéticos herdaram dos alemães a capacidade de lançar foguetes. Porque quando a Alemanha foi destruída e foi dividida metade entre os soviéticos e metade entre os alemães, com o lado vencedor do oeste, os americanos e os ingleses, os americanos, os alemães tinham desenvolvido a capacidade de lançar bombas com foguetes. Então, parte do time foi para os Estados Unidos e a outra parte foi para a Rússia. E foi assim que os Estados Unidos e a União Soviética foram os dois que partiram no avanço. Então, na verdade, existe uma piadazinha, que é quem é que os Estados Unidos chegou na Lua porque nós pegamos os melhores alemães. Entendeu? Bem, tem também a motivação de busca de novos conhecimentos científicos. O que a Lua pode ensinar para a gente sobre o nascimento da Terra, o nascimento do sistema solar? A gente pode conhecer mais se isso conhecer a Terra. É um desafio de engenharia, incrível. Como é que você faz para chegar na Lua? É um passo para a exploração planetária. Se você consegue chegar na Lua, você vai a Marte, você vai a outros planetas. e você vai desenvolvendo a tecnologia para ir à Lua, você está desenvolvendo a tecnologia para ir a outros planetas. E também a Lua pode ser uma base de lançamento para a exploração de outros planetas. Certo? Também uma base de colonização espacial. A Lua provavelmente pode ser um lugar onde você cria uma colônia, onde humanos vão morar e criar outras bases de colônia em outros lugares. Também uma fonte de materiais para a construção de colônias espaciais. É muito difícil, eu vou mostrar para vocês, que é muito difícil de tirar materiais da Terra, porque você tem que romper a força de gravidade da Terra. A Lua não tem gravidade. Então, se você consegue, se você tiver minério de ferro e outros materiais na Lua que podem ser utilizados para construção, é muito mais fácil você tirar da Lua do que da Terra. Então, se você vai criar uma colônia no espaço, a Lua é um muito melhor lugar para você buscar os materiais de construção do que na Terra. E também tem outros, com certeza. Alguém tem alguma ideia? Por que seria a Lua? É ou não? Bem, qual que era o plano? Em 25 de maio de 1961, 50 dias após o Yuri Gagarin, que foi o russo que foi o primeiro a ir ao espaço, e os americanos perceberam que eles estavam perdendo a corrida espacial. Então, o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, foi ao Congresso. Quer dizer, não foi aí que começou. Já existia um projeto de desenvolvimento de satélites na NASA, já existia um plano na NASA para colocar o homem na Lua. O que não existia ainda era o compromisso político de gastar o dinheiro para poder fazer isso. Então, 50 dias depois que o Yuri Gagarin foi para o espaço, o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, foi ao Congresso americano e fez o compromisso de que a NASA colocaria o homem na Lua e retornaria em segurança à Terra até o final da década de 60. Então, eles teriam até 31 de dezembro de 1969 para concluir esse objetivo. Então, foi assim que começou. No processo completo, nesses 10 anos, porque o objetivo foi realizado no dia 20 de julho de 1969, foi quando o homem pisou na Lua, pela primeira vez. E levaram cerca de 400 mil pessoas. Durante esses nove anos, oito anos, de 61 a 69, durante esses oito anos, a NASA chegou a ter até 400 mil pessoas trabalhando para ela, para poder fazer isso acontecer. Então, isso vai te dando a dimensão desse projeto. Certo? Sem dúvida alguma, na minha opinião, eu acho que eu vou ter que desligar esse Skype aqui, né? Um minutinho só. Deixa eu pegar meu óculos, que eu não consigo enxergar. Ok. Então, sem dúvida alguma, esse foi o maior feito de engenharia do século XX. Ir à Lua e retornar. Ok? Bem, aqui te dá uma ideia de que o programa que começou nos anos 60 foi chamado programa Apolo, que era o programa de levar o homem à Lua. Certo? Mas antes do programa Apolo, você teve o programa Mercúrio, que foi... A tecnologia já estava sendo desenvolvida para isso. Tá? Então, o programa Mercúrio, que tinha o objetivo de colocar um astronauta ao redor da Terra, né? Então, vocês estão vendo aqui, que é a cápsula Mercúrio com um astronauta em órbita da Terra. depois teve a cápsula Gemini, com o objetivo de... com dois astronautas, nesse caso. E, no caso da Mercúrio, ele ficava a uma ou duas órbitas e retornavam. Tá? Uma órbita. No caso da... No caso da cápsula Gemini, eles ficavam vários dias. Chegou uma Gemini, se não me engano, a sete, ficou até duas semanas no espaço. Então, eles estavam praticando sobrevivência no espaço. Tá? E aqui te dá uma ideia dos tamanhos de foguetes que eram necessários para colocar Mercúrio, para colocar Gemini e para colocar o Apolo, né? O programa Apolo que colocou o... a cápsula Apolo. Certo? Vou te dar uma ideia da dimensão do projeto. Bem, com... Na verdade, o que foi conquistado nessa... na ida à Lua foi a mudança da realidade humana, né? E o que vocês estão vendo aqui é uma fotografia que foi tirada no dia 24 de dezembro de 1968, quando, pela primeira vez, o homem fazia o contorno da Lua. Tá? E ao fazer o contorno da Lua, ele enxergou a Terra. Então, a gente está acostumado a ver a Lua, a Lua nascente, né? A Lua se pôr no final do dia, no final da noite. E o que acontece aqui é que, pela primeira vez, essa fotografia mostrou pra gente o que é a Terra de outro mundo, né? Vista de outro mundo. Então, isso mudou a nossa realidade e mudou também a nossa consciência ecológica sobre a fragilidade do nosso mundo. Bem, o que que é a Lua, né, gente? Só pra gente ter uma ideia, a gente está indo pra Lua, como é que é lá, né? Bem, existe uma face da Lua, porque a Lua está em uma órbita geossíncrona da Terra. Então, tem uma parte da Lua que nunca se mostra pra Terra. É o que a gente chama da face oculta da Lua. Tá? Que a gente não encerra. E, aqui você vê, do lado esquerdo, você vê a face da Lua que a gente vê, a face visual, a face que se mostra pra Terra. E, do lado de cá, você vê a outra face da Lua que é a face oculta, que não é vista daqui. Ok? Então, essa é uma questão interessante sobre a Lua. E, outra coisa, é que a temperatura na Lua varia de menos 173 graus a 116 graus. Então, você imagina você construindo um foguete, uma cápsula que vai chegar nesse lugar com seres humanos que vão sobreviver a essa temperatura, essa variação de temperatura. Certo? Então, é... Daí, vai tentar tirar uma ideia. Pode falar. É por causa da... Essa variação da temperatura é entre dia e noite. Quando a Lua... O lugar onde você está estiver recebendo Sol, a luz do Sol, a temperatura mais alta, e quando ela não está recebendo energia solar nenhuma, ela é muito baixa. É por isso que é. Qual que é o plano para ir à Lua? Existiam vários planos para ir à Lua. Um deles era lançar um foguete que fosse direto na Lua e pousasse na Lua. Então, existia uma competição, na verdade, sobre vários planos diferentes de como chegar na Lua. O que venceu foi chamado o plano de retorno na Lua. E é o plano que foi executado. e o que eu vou mostrar aqui hoje. A tarefa mais difícil de ir à Lua é sair da Terra. Você imagina o seguinte, imagina que você está vivendo num poço profundo de 100 metros de profundidade. Você está lá no fundo daquele poço e você gostaria de sair do poço e explorar a superfície. Então, a parte mais difícil para você não é explorar a superfície, é sair do poço. Então, a Terra, você imagina como se fosse um poço de gravidade. Então, a parte mais difícil de ir para a Lua é sair da Terra. É onde você gasta mais energia saindo da Terra. Porque você tem que romper essa força de gravidade. Depois que você sai da Terra, você tem que ir para a Lua e sair da Terra. Ainda não passa do notebook que eu ainda vou checar umas coisas. Está em loja da Terra. Está ok. Está saindo por enquanto. depois a gente tem que entrar em uma orbe para a Lua. Depois você tem que sair da orbe para a Lua e descer na Lua. Depois você tem que sair da lua e sair da orbe. aqui está o plano todinho para você detalhado. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Aqui aqui é a base do lançamento do carro canaveral. Quando essa turma lançaram o primeiro estágio apenas separado do primeiro estágio e o segundo estágio separado do terceiro estágio é o do que toda a é E aí E aí E aí E aí E aí Alguém aqui sabia como foi a viagem Que iria ser tão complexo assim Você achou que simplesmente Você jogava o foguete e o foguete descia na lua E voltava, é isso? Pois é Então O foguete que foi usado para ir à lua É chamado O Saturno 5 Ele tinha três estágios O estágio Sua casa aí Você com aquelas bombinhas Aqueles foguetinhos que você solta Na época de, sei lá Comemoração da independência É tanta coisa aqui Um minuto só E nesses dois minutos e meio Ele, de queima do foguete Ele atingiu a velocidade de 2,68 km por segundo Não é por hora não Por segundo Ok? Daí Aquele primeiro estágio Ele é separado Ele cai no oceano E o segundo estágio Queima por 6 minutos E atinge a velocidade de 6,84 km por segundo E leva o módulo de comando A espaçonave A uma altitude de 185 km Que é onde ele vai fazer uma órbita na Terra Ele vai fazer uma ou duas órbitas na Terra Certo? No terceiro estágio Queima por 2 minutos e meio As duas órbitas Ele é reiniciado Para injetar em trajetória translunar Voltando ao mapa Tá? Queimando Ele queima por 6 minutos Até atingir a velocidade de 11,2 km por segundo E eu até fiz a conversão aqui 40.320 km por hora Isso não é vírgula não Isso é ponto É o contrário aqui Eu estou usando a anotação em inglês em vez de português É 11,2 km por segundo E 40.320 km por hora Tá? Qual que é a carga que esses foguetes estavam impulsionando? É o módulo lunar E o módulo de comando e serviço Você lembra que eu falei, né? O módulo de comando e serviço Que vai ficar em órbita da Terra Enquanto o módulo lunar desce na Lua Vai ficar em órbita da Lua Enquanto o módulo lunar desce na Lua Ok? O Saturno 5 foi o foguete Mais poderoso já construído até hoje Nada mais foi construído como o Saturno 5 Ok? Caramba That's dangerous Eu vou apanhar da minha esposa Bem, tá aqui o Mostrar pra vocês o que é o Saturno 5 Tá? Gente Tá dando pra vocês verem isso aqui? Isso aqui Imagina isso aqui Isso aqui é um Um ônibus Tá? Uma pessoa Seria mais ou menos isso aqui Você tem uma dimensão do tamanho disso Tá? Isso aqui é um ônibus Isso aqui é um foguete completo Ok? Aqui tem os estágios Né? Esse aqui é o primeiro estágio Esse aqui é o segundo estágio Em sua maior parte são combustíveis, né? De queima Tá? Tanques de combustível de queima Aqui está o terceiro estágio Que também é de imporcional E aqui nesse estágio que fica o módulo lunar O módulo lunar ele é lançado Atrás do módulo de comando Isso aqui está o módulo de comando Aqui que os astronautas vão ficar Tá? Na verdade os astronautas ficam aqui Bem aqui no finalzinho E aqui nessa parte aqui Tá o É um foguete de Escape O que acontece aqui? Se isso aqui começar da probanha, mano Na hora da subida Esse foguetinho aqui Ejeta E pega os astronautas E tira eles do Tira essa Essa partezinha final aqui, ó Que é chamada do módulo de comando Aqui que estão os astronautas Se tiver algum problema aqui Durante a subida Esse foguete aqui Ele é acionado E retira O módulo de comando Da trajetória Do Saturno Que permite a ele Então Com paraquedas Retornar Então é uma possibilidade de salvação De escape Esse aqui é o módulo de comando e serviço Tá É esse aqui que foi a lua E aqui Nessa parte aqui É É É chamado do módulo de comando É aqui que ficam os astronautas E E essa área aqui Que tem a capacidade de penetrar Que ela tem proteção térmica Cerâmica Que tem a capacidade de penetrar Na atmosfera terrestre Ah Desculpa, desculpa Até errado É a parte interna aqui Que tem a proteção Na verdade Quando ele desce na terra Ele desce invertido Com essa parte E essa parte aqui Toda descartada Essa aqui É o chamado do módulo de serviço Por isso que o conjunto É chamado de módulo de comando e serviço Tá Então esse cilindro aqui É um módulo de serviço Que também não retorna à terra Tá Esse aqui é o motor de propulsão Que leva A terra E essas aqui São as antenas de comunicação com a terra Ok Existe uma mudança de configuração Após a transjeção Para colocar o módulo lá na frente Do módulo de comando Vou mostrar isso mais pra frente E a separação dos terceiros estágios Do Do Saturno 5 Acontece 50 minutos mais tarde Então Deixa eu ver aqui uma coisa O que acontece é o seguinte Aqui Na fase de lançamento O terceiro estágio do Saturno Ainda está aqui E o módulo de comando Está na frente Do módulo lunar Então o módulo de comando É separado Ele faz o que é chamado De um rendezvous Ele dá um Uma volta de 180 graus E acopla Com o módulo lunar Tá E depois faz a mudança novamente Ele faz a mudança novamente Com o módulo de comando E com o estágio O terceiro estágio E faz E ainda é queimado Por 50 minutos ainda Mas nesse caso aqui O módulo lunar Já está na frente Do módulo de comando Então Essa transação É feita pelos astronautas Tá Esse aqui é chamado de Rendezvous Ok Aqui dá uma ideia Para vocês É um mapa Do Do que eu falei Com vocês Que é O foguete de escape Que está bem no topo Do 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 Saturno Aqui está O módulo de comando Tá É aqui que ficam Os astronautas Tá legal E aqui o módulo de serviço Onde que eles carregam O combustível As antenas de comunicação De alta potência Para fazer comunicação Com a lua E o serviço De O motor de propulsão Tá E é também Aqui Aqui Eu não sei Eu não falei Eu não estou mostrando Aqui na minha palestra Mas tem Eles levavam Alguns instrumentos Também para a lua Levavam aqui E levavam também Teve uma época Que eles levaram Um jipezinho Que foi a lua E que rodando a lua É líquido Oxigênio líquido É LOX Que chama São várias São vários combustíveis Diferentes Tem combustível sólido E líquido Se Depois Eu tenho Eu tenho um aliado Aqui do meu lado Que é o Michael Outra coisa que eu queria Dizer para você É o seguinte Eu estou falando Sobre o programa da lua Mas eu não trabalhei Nesse programa Eu nasci gente Em 1964 Isso aconteceu Quando eu estava Eu ainda era muito criança Mas eu trouxe comigo Da NASA Um colega meu Que trabalhou Ele entrou na NASA Em 1969 Quando o homem Estava pisando na lua Então Se a gente tiver Alguma dúvida A gente pode Perguntar para ele O programa da lua Ele continua Até 1962 Bem A inserção Em órbita lunar Existe uma inversão Da direção Que eu mostrei Para vocês no mapa Tá Existe A órbita da lua Fica mais ou menos A 60 milhas A 60 Mais ou menos 90 a 100 Km de altura Da lua Então você imagina Que você está Indo na direção Da lua Aquele objeto Enorme E você vai Entrar numa órbita De apenas 90 km De altura Entendeu Então A possibilidade De você Ir direto Na lua É enorme Bem O módulo De comando Aí o que acontece É o seguinte Aquele módulo De comando E serviço Ele continua Circulando Na lua Enquanto E tem um astronauta São três astronautas Três astronautas Que estão dentro Do módulo Que vão à lua Cada missão Da lua São três astronautas Dois Descem Até a lua E um Fica no módulo De comando Circulando A lua Ok Lembra desses números Gente Esse aqui É o módulo Lunar Ok Já Uma fotografia dele Na lua Ok Tirada por um dos astronautas Se não me engano Eu não lembro Qual foi a missão Aqui E aqui O que você enxerga Aqui no módulo Lunar É que Tem Tem duas partes Dele Essa aqui É a plataforma De Tem um Um sistema De Decida Tá Com a plataforma De descida Na lua E tem Essa parte aqui Que é onde Que os astronautas Ficam Que Que É Que tem um motor De ascendência Que é um motor De retorno De saída da lua Entendeu Que tem o foguete De retorno Da lua E essa parte aqui Ela fica na lua Tá Então se alguém Quiser prova De que o homem Foi à lua É só procurar Na superfície Da lua Esses materiais E recentemente Teve uma missão Tem uma missão Que está em andamento Que é o Chamado El Cross Que tem tirado Fotografias de alta resolução Desses equipamentos Pra mostrar Pra aquelas pessoas Que não acreditam Que o homem foi à lua Que realmente O homem foi à lua Tá E a outra coisa Que eles deixaram Lá também É um retroreflectômetro Que permite A você enviar Um Um raio laser Aqui da terra Que vai até a lua E retorna Tá A bandeira Também Tá lá Não Aquele movimento Dela Foi criado Com arame Ela não Tá em movimento Ela foi feita Com arame Pra ficar daquele jeito É Não tem vento Lá Ok Então o que acontece É que Os materiais Que são recolhidos Na lua Pra observação Aqui na terra Foi muito material Da lua Foi recolhido Ele é colocado Aqui Nesse módulo De ascendência Tá E ele é retornado Pro módulo de comando Ok Aqui está O mapa dele O diagrama Do módulo lunar O que eu estava dizendo Pra vocês Esse aqui É o O motor De O sistema de propulsão Que Pra descida Na lua O descent stage Estágio E esse aqui É o estágio De ascendência Onde que estão Os astronautas Os dois astronautas Aqui Que vocês estão vendo E com espaço Pra E É ele que sobe De volta Tá E essa parte Aqui É a parte Que fica na lua Tá legal Na inserção De volta Na terra Existe uma inserção Na trajetória De descida Descarte Do módulo de serviço Vocês lembram Do mapa Que eu dei Quando Esse módulo de serviço Esse cilindro O material Que foi recolhido Na lua É tudo passado Pra aquele módulo De comando Daquele triângulo Na pontinha Que vocês viram Esse módulo De serviço Aquele cilindro Ele é descartado Porque ele não tem Existe uma inversão Da direção Do módulo de comando Para alinhar A camada de proteção Então você imagina Isso como se fosse O que É um Triângulo E a base Do triângulo É que vai entrar Na terra Porque a base Do triângulo Que também é um círculo Ela vai Ela tem As camadas De cerâmica Que são Que vão se consumindo É como se fosse Uma cebola Que vai Ela vai se queimando E vai se consumindo Entendeu Na queima da atmosfera E esse calor Não é transferido Pra dentro Da nave Tá E Esse módulo de serviço E o módulo de serviço Ele continua Em trajetória Na atmosfera Tá E ele é queimado Na atmosfera Assim que Ele O módulo de comando Passa pela Inserção Na atmosfera Ele Ele Começa Queda livre Né O processo de queda livre E pra isso tem os paraquedas Pra amortecer a queda Do módulo de comando Que cai No oceano Tá E daí Tem uns balões De flutuação Que colocam O módulo Em Permite O salvamento Do módulo Né Alguma pergunta Gente Aonde que estão Esses módulos De comando Ninguém tem ideia Bem Estão espalhados Por museus Nos Estados Unidos Então se alguém Quiser ver Uma nave Que não necessariamente Foi a lua Desceu na lua Mas que Esteve em órbita Da lua Vocês podem fazer Uma visita No museu De ar e espaço Em Washington É um dos lugares De desenvolvimento De desenvolvimento De tecnologia Os astronautas Capacidade Capacidade Apolo 8 Foi a primeira missão Foi a primeira missão Foi o primeiro A circular A lua Que aconteceu No natal De 1968 Em dia 24 de dezembro De 1968 Foi a primeira vez Que o homem Viu a face Oculta da lua E retornou Agora uma pergunta O que que eles disseram Acontece o seguinte Quando Quando você está Dando Fazendo O retorno Na lua Não existe Comunicação Com a terra Né Porque o sinal De comunicação Não atinge a terra Então A primeira vez Que eles entraram Atrás da lua Foi uma grande Expectativa Será que eles retornam Certo Que assim que eles retornam Eles entram Em comunicação de novo Então nós estávamos Imagina Isso gente O mundo inteiro Estava ouvindo isso Pela televisão Então no dia 24 de dezembro Natal A ansiedade De Receber A comunicação Novamente Então O que que os astronautas Dizem No primeiro movimento De comunicação Ninguém sabe Não Feliz Natal Não Papai Noel Existe E depois disso Eles leram Os dez primeiros Capítulos De um livro Alguém sabe dizer Qual que é o livro Que eles leram Os dez primeiros Capítulos Ou versículos Do livro De Gênesis Ok Então isso é uma coisa Interessante para vocês verem Então A primeira vez Que eles deram A volta na lua Apolo 8 Eles leram Os dez primeiros Capítulos Dos dez primeiros Versículos Daí aconteceu Que Apolo 9 Ah e o Apolo 8 Ela não levou O módulo lunar Então eles não tinham A capacidade de descer na lua Eles só estavam mostrando A capacidade de ir até a lua Então eles foram lá Deram uma voltinha E voltaram Tá Cada passo Eles iam atingindo alguma coisa Pode falar Sua resposta está aqui Na minha apresentação Tá Então No Apolo 9 Eles fizeram o teste Do módulo lunar Em órbito da terra Você lembra que Eu mostrei para vocês Que tinham esses rendezvous Entre o módulo de comando E o módulo lunar Então antes de ir para a lua Eles fizeram o teste dele Em órbito terrestre De como é que fazia Aquelas manobras Tá Aí Apolo 10 Fez o teste Do módulo lunar Em órbito da lua Então Apolo 10 Foi completinha Até na lua Fez o teste De retirada Do módulo lunar Mas eles Fizeram Uma saída A separação Do módulo lunar Do módulo de comando Mas eles Não desceram Na lua E o mais interessante É o seguinte Que eles sabiam Como que eles tiveram certeza Que os astronautas Não iam descer na lua Eles não colocaram Combustível suficiente Para eles retornarem Porque eles sabiam Que se tivesse Combustível suficiente Os astronautas Iam acabar descendo Então Eles não desceram Então foi Apolo 11 Gente Lembra esse nome Apolo 11 Foi a primeira missão A descer na lua Aconteceu no dia 20 de julho De 1969 Ok E eu pergunto Tinham três astronautas Vocês lembram? Um ficou no módulo de comando E dois Estavam no módulo lunar Dois desceram Você sabe o nome Do astronauta Que pisou na lua primeiro? Neil Armstrong Legal Vocês merecem um decalque Tola Depois você pega comigo Daí o seguinte Em seguida Veio Apolo 12 Que também Deu seu na lua Foi muito bem sucedida A missão Apolo 13 Teve um acidente Com um tanque De oxigênio Que forçou O retorno dela Direto para a terra Sem descer na lua E talvez Vocês já assistiram Aquele filme Com o Tom Hanks Apolo 13 Que conta essa história Apolo 14 Foi a primeira missão Que utilizou o veículo De exploração Então o que eles mandaram Porque quando eles iam Para a lua Que eles estavam andando A capacidade deles De explorar Era muito pequena Muito perto da nave Eles não poderiam andar Muito tempo Porque você lembra Se você tem Um 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 traje de astronauta Você tem combustível O suficiente Para se manter Naquele traje Porque aquele traje De astronauta Ele também é uma nave Ele está te dando Todas as capacidades De sobreviver naquele ambiente Só que você só pode Andar nele Com combustível suficiente Para você retornar Então Você só pode ir Até onde o combustível Te deixa E quanto mais combustível Mais pesado É para você levar Então tem aquela coisa toda Então para ir Em distâncias maiores Eles tiveram que utilizar Um veículo Então imagina Como se fosse um jipezinho Eu esqueci de colocar A fotografia dele aqui Mas esse foi enviado Na Apolo 14 E na Apolo 15 e 16 Foi quando eles iniciaram O processo de exploração geológica Apolo 17 Foi a última missão na Lua No dia 14 De dezembro de 1972 Foi a última vez Que nós fomos à Lua O homem foi à Lua A última vez A maioria de vocês Não tinha nascido ainda Os astronautas Bem Quem sabe me dizer O nome desse cara aqui Quem sabe me dizer Caramba gente Apenas 24 seres humanos Foram à Lua Só 24 seres humanos Foram à Lua Desses 24 Apenas 12 Pisaram na Lua Só 12 pessoas Só 12 seres humanos Pisaram na Lua Esse aqui foi o primeiro deles Neil Armstrong Quem é esse cara aqui? Buzz Aldrin? Não Vocês erraram Porque os primeiros foram O Neil Armstrong e o Buzz Aldrin Então o que aconteceu é que O Neil Armstrong é considerado O primeiro a pisar Porque ele foi o primeiro Que desceu do módulo lunar Ele era o comandante da missão E ele desceu Do módulo lunar primeiro Foi o primeiro a colocar o pé Na Terra Então é uma pergunta Que vale Um decalque O que ele disse Quando ele pisou na Lua? Muitas respostas Mais do que eu tenho decalque Um pequeno passo Para o homem O grande passo Para a humanidade Ok E teve um outro astronauta Baixinho Que fez uma piada uma vez Porque o Neil Ele é alto É um cara alto Aí ele falou assim Pô, esse aqui pode ter sido um passo Porque tem uma escadinha Antes de descer do módulo lunar E a piada dele foi Eu não lembro Acho que foi Não sei quem foi que disse Porque Pô, esse pode ter sido Um passo pequeno para o Neil Mas para mim foi bem grande Os últimos seres humanos A pisarem no corpo celestial Em dezembro de 1962 Foram Gene Sernan E o Dr. Harrison Schmidt Que na verdade Foi o único cientista Que foi a Lua Todos os outros Eles eram pilotos de teste Da Força Aérea E da Marinha Do Exército Americano Eu acho E ele era Na verdade Um cientista Um geologista Que foi Aceito E foi enviado Na última missão Agora O último Cara A entrar No módulo lunar Ok Foi o Gene Sernan E o Gene Sernan Ele foi o último A sair da Lua E entrar Porque o O O Harry Schmidt Já tinha entrado No módulo lunar Então esse cara aqui É o Gene Sernan Que foi o último Homem a pisar na Lua Foi ele que saiu por último Ok Agora É o seguinte Não sei se a gente mostrou Que houveram Quantas missões Que foram a Lua Vocês lembram disso? Ok Vamos contar aqui Gente Uma Nove Nove não foi Né Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Não Nove Nove Vezes três Dá o que? Vinte e sete Né Mas só vinte e quatro Astronautas Que foram à Lua Não foram Tinha espaço para vinte e sete Mas só vinte e quatro Que foram O que acontece? Três deles Foram mais de uma vez Então só existem Três seres humanos Que foram à Lua Duas vezes Você sabe me dizer O nome deles? Então quem tiver Internet aqui Quem tiver computador Vai pesquisar E vai achar E vai me falar Tá? O primeiro que falar comigo Vai ganhar Um baralho de cartas Você tem que falar O nome dos três Os três astronautas Que foram à Lua Vai ganhar um baralho De cartas Com imagens Do satélite Glory Que eu trabalhei nele Nos últimos quatro anos E vai ser lançado agora No dia vinte e dois De fevereiro Ok? Primeiro que me trouxe A resposta Que essa pergunta Não é fácil Essa foi Uma fotografia Tirada Pela A nave Apolo 17 E vocês vão ter que descobrir O nome dos astronautas E vocês vão ter que descobrir De todas as missões E vão ter que descobrir Achar aqueles que Foram mais de uma vez Eu vou ter que contar Todas as missões Achar o nome de cada um Então não é uma pergunta fácil E existe plano de retorno à Lua? O presidente Bush, o Bush Filho, determinou em 12 de janeiro de 2004 que haveria uma missão à Lua, de retorno à Lua até 2020, e nós estamos em 2011. Então essa foi a nova missão da NASA. Então foi criado o programa Constelação, para construir e testar uma espaçonave tripulada, o foguete de lançamento e os estudos para criar uma base lunar. E o objetivo da NASA é atingir, era, eu vou falar que era, atingir essa missão até o final de 2020. Pode falar. Toma. Jim Lovell, John Young e Jim Cernan. Você está certo. Está certo. Gente, o rapaz aqui é... You're welcome. Ok, está vendo? O rapaz é esperto, conseguiu encontrar isso. Mas o que aconteceu é o seguinte, porque estava se dizendo que a NASA precisava de uma missão. Só que o que se esqueceu é que ele colocou a missão, mas não deu dinheiro para fazer. Entendeu? Você lembra que eu falei com você que levou 400 mil pessoas para colocar o homem na Lua nos anos 60? Então, quando o Obama tomou posse como presidente, ele estabeleceu uma comissão para poder fazer um estudo da viabilidade de atingir esse objetivo em 2020. E o resultado é que não seria possível com a quantidade de dinheiro que a NASA recebe todo ano. Então, ele propôs um orçamento diferente, em que ele cancela esse programa Constelação em favor de pesquisa tecnológica de foguetes de alta capacidade de levantamento. O que ele está tentando fazer agora é transferir parte da responsabilidade da NASA para a indústria comercial. Essa parte de manutenção, de lançamento de foguetes para atingir baixa órbita, a parte de transferência de cargo para a estação espacial. O Obama quer transferir isso para a área comercial e deixar a NASA apenas na área de desenvolvimento e pesquisa de tecnologias que vão nos permitir buscar um objetivo maior na frente. Eu sei também que a Índia e a China propõem missões tripuladas à Lua. São os dois países. Eu não acho que o Brasil está envolvido nessa. Gente, o negócio é o seguinte. Como eu falei com vocês, eu não podia falar nada aqui que não estivesse disponível na internet. A maioria desse material saiu aqui desse site da NASA. Está legal? Desses dois sites da NASA. Mas eu quero dizer para vocês que tem material muito bom na Wikipedia, que combina muita parte desse trabalho da NASA, que é combinado aqui e conta uma história muito boa. e tem um em português, a Wikipedia em português, que conta essa história completa, que vocês podem ter detalhadosamente. Agora, eu gostaria de concluir dizendo que... vocês têm meu nome aqui, se quiserem entrar em contato, eu tenho um blog que eu criei chamado Viagens Espaciais. E eu gostaria de concluir a minha palestra dizendo que isso é um grande efeito da humanidade, que a gente está esquecendo. A gente achou que foi uma coisa muito difícil de ser executada, que hoje a gente não tem capacidade de fazer isso hoje. A gente, ninguém no mundo hoje tem capacidade de mandar o homem à lua, tá? A gente tem que construir, reconstruir essa capacidade, se a gente for a lua. Ok. Então, eu estou encerrando a minha palestra, mas aberto para perguntas. Vamos lá, eu volto. Alô? Faz cerca de 40 anos que o projeto original da Polo foi cancelado e não teve mais nenhuma viagem para a lua. Por que que hoje, por que que naquela época dava para ir, hoje não? É falta só de recurso? O que aconteceu? O que fez parar naquela época e isso se perder? O que fez parar é que, por incrível que pareça, depois que o pessoal começou a ir à lua com tanta frequência, o pessoal começou a perder o interesse. Tanto que as transmissões ao vivo que eles mandavam da lua para a televisão, as redes de televisão não estavam nem retransmitindo. E também porque era um projeto muito caro, né? Para ser mantido. E aí optou-se pela criação da Estação Espacial Internacional, que é uma... Na verdade foi que se criou primeiro um laboratório chamado Skylab, e depois fez um projeto da Estação Espacial Internacional, tá? Então é o seguinte, mas nós perdemos, foi aquela capacidade, os foguetes que foram construídos, eles existem hoje em museus. Na verdade, no final, o interessante é o seguinte, esse Saturno 5, ele nunca falhou. Ele nunca deu defeito, nunca teve problema. Em todas as missões que foram lançadas. Os 5 que sobraram, hoje, estão distribuídos em museus nos Estados Unidos. Se você quiser ver um Saturno completo, vai ao Cabo Canaveral, na Flórida, que você vê um dele completo. E nós temos que redesenvolver essas capacidades, com a tecnologia atual, mas tem que refazer. É o que a Constelação estava fazendo. Criando, acho que não me engano, é... Então, o que nós temos que fazer isso é hoje. Vou fazer hoje. Mais alguma pergunta, gente? Tem mais uma pergunta aqui. É... Posso perguntar? Pega uma. Pode perguntar. No caso, a transmissão... Eu faço controle, então, eu vejo muito dessa parte, principalmente da segurança, quanto do... Até a parte do lançamento do foguete. A minha pergunta principal seria... Como é que eles faziam essa transmissão, principalmente? Transmissão? É a transmissão de dados para a Terra e tudo mais. É, tudo feito através de rádio comunicação, né? Acho que a sua pergunta é essa. É, mas é que... O que eu estudei até na época, a parte de filtragem era péssima, mas ainda assim eles conseguiam passar. Isso aí é até um dos fatos que geram muita polêmica no meio disso. A parte de filtragem dos dados? É, que chegava até a Terra, para chegar essa transmissão ao vivo. Na verdade, as transmissões da NASA para a Terra, elas eram públicas. Qualquer um que tivesse capacidade de receber, poderia receber. Entende? Eu não tenho conhecimento dessa questão aí, dos dados serem... Eles eram bem claros. Eu não coloquei aqui, porque... Mas vocês podem ver nos websites que eu mandei para vocês. Tem os vídeos, todos, do Homem de Acena Lua. Tem o áudio, tudo completo. Tem outra pergunta? Tem outra pessoa que fez uma pergunta? Depois você pega um decalque comigo. Boa tarde, eu queria saber se você tem alguma informação de uma missão soviética, na época, para a Lua. Existiam, sim. Eu não lembro o nome, existiam missões. E os soviéticos foram os primeiros a enviar uma sonda à Lua. Foram os primeiros a fotografarem a face oculta da Lua. E eu acho que existiam planos de mandar uma missão tripulada à Lua. Como? Não, mas o Yuri Gagarin foi o primeiro a sair e ficar em órbita terrestre. Ele fez uma órbita e voltou. Eles nunca saíram de órbita. Ok? Tem uma pergunta aqui? Depois você pega um decalque. Oi? O módulo de comando que retorna à Terra, ele não é muito aerodinâmico, pelo que deu para ver. Exato. O que impedia que ele virasse e a parte que, sem proteção, entrasse em contato com a atmosfera e queimasse ele? Tinha alguns foguetes de ajuste da... como é que fala? Da atitude. Ok? E... Esses ajustes eram feitos? Na verdade, eram feitos... São emissões de gases que fazem a mudança da... Isso era feito pelos astronautas, por computador, pelo que? Algumas coisas eram feitas automáticas e outras pelos astronautas. Dependia da situação. Inclusive, a revolução que eles faziam no trajeto à Lua? Tudo isso estava... Era uma combinação. Tudo era bem calculado, bem planejado, bem treinado. E tudo sobre o comando do pessoal aqui na Terra. Mas existia possibilidade dos astronautas tomarem o comando em certas situações. Por exemplo, na primeira descida à Lua, o Neil Armstrong descobriu que o lugar que eles tinham planejado para descer, tinha um bocado de montes que eles iam arrebentar-se todo. Então, ele tomou o controle da nave e avançou em uma direção até encontrar uma área em que ele poderia descer. E, na verdade, ele conseguiu descer na Lua com uma questão de... Ele está sobrando cerca de 20 segundos de combustível. E ele teve que... Enquanto isso, o computador estava piscando luz de alarme. E, se fosse pelo computador, eles não teriam conseguido alcançar esse objetivo. Ok. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Opa, opa. Meu nome é Luiz Paulo. E eu queria fazer uma pergunta um pouco especulativa, até às vezes a opinião sua. Mas se o programa espacial americano tivesse continuado no mesmo ritmo, onde você crê que o homem teria chegado hoje? A Marte? Ou até além? Ele tocou no assunto, você comentou agora, que o homem chegaria a Marte. Por que até hoje ele ainda não conseguiu? Qual a maior dificuldade que se encontra para conseguir chegar a Marte? Bem, você tem que desenvolver a tecnologia para ir até lá, né? Mas alguém fez uma pergunta de quanto tempo que irá? Mas eu achei que eu tivesse colocado aqui, mas é coisa de três dias a viagem à Lua. Tem várias maneiras de você chegar na Lua. Essa viagem que foi feita no programa Apollo, eu sou cerca de três dias de viagem. No caso de a Marte, são 200 dias para chegar a Marte. Aí a gente vai te dando uma dimensão da complexidade com relação à complexidade da viagem à Lua. E é muito mais longe, é muito mais difícil de comunicar. Então, existe a atmosfera em Marte, então é diferente o tipo de descida. Mas nós mandamos robôs para Marte, nós temos robôs em Marte. Então, o que estão se optando agora é para fazer algumas missões robóticas, desenvolver o conhecimento. E mais para frente, fazer missões tripuladas. O problema da missão tripulada é que ela é muito mais cara, porque você tem que desenvolver ela com muito mais cuidado do que uma missão. Existe muito mais sensibilidade de um astronauta morrer durante uma missão dessa do que você perder um robô. Então, tudo que a gente desenvolve para missões tripuladas é feito com muito mais carinho, com muito mais cuidado, com muito mais revisões. E custa muito, muito mais caro. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma aqui na frente. Pode levar a linha de atrás. Meu nome é Melk. E assim, hoje em dia se fala muito sobre colonização na Lua. Você especula que existe água congelada no interior da Lua. E eu penso, quais seriam os benefícios em sentido de exploração a partir da Lua que fariam com que o homem saísse da Terra e começasse a construir na Lua com um destino a outros planetas? Bem, essa parte de colonização é interessante. Porque, como eu disse, se você consegue criar uma base na Lua, você começa a conseguir explorar a Lua para tirar os materiais, para construir uma base no espaço. Que, na verdade, é onde você acredita que seja mais fácil a gente construir colônias com milhares, centenas de milhares de pessoas podendo viver, totalmente autossustentáveis. Então, você imagina, qual seria o motivo para você fazer isso? Uma das coisas que isso poderia resolver é a questão da guerra. Por que os povos humanos brigam, na maioria das vezes, por disputa de terra, né? Bem, se você desenvolve a capacidade de construir bases no espaço, colônias no espaço, a humanidade pode crescer além do planeta Terra e nós podemos até, então, diminuindo as guerras e aumentando a capacidade de sobrevivência do planeta Terra. Então, essa é uma delas, uma das motivações. A outra motivação é simplesmente porque nós somos humanos e queremos fazer alguma coisa diferente, entendeu? Então, queremos explorar, a natureza humana é explorar, é ir em outros lugares e conhecer outras coisas. Pessoal, eu vou fechar as duas últimas perguntas, aí depois quem quiser conversar com o Marcos. Olá, boa tarde, meu nome é Carlos. Voltando à questão da viagem tripulada à Marte, você falou que tem um problema de tecnologia e tal. Não seria mais um problema da relação do ser humano no espaço, assim, problema dele ficar isolado por muito tempo, doenças. Teria problemas entre a própria tripulação, por exemplo, se juntar cinco pessoas para morar numa mesma casa, os cinco quase se matam, assim. Agora, ficar meia dúzia por anos dentro de um lugar totalmente confinado. E a questão de doenças físicas também, não seria um problema muito maior do que a mera tecnologia? Também, né? Faz parte da gama de problemas que tem que ser estudadas e vencidas, né? Porque essas questões que você tinha aí, que você tem sobre a viagem à Marte, existiam com relação a simplesmente o homem ir para o espaço. Os médicos achavam que o ser humano não sobreviveria no vácuo. Tanto que, antes de enviar o homem, eles enviaram um cachorro, um macaco. Qual o maior período que um ser humano já ficou no espaço? Tem alguma ideia? Não, tem. O pessoal, eles ficam meses na estação espacial. Os ursos também ficam na Soya, os meses. No caso, os ursos, eles detêm a maior tecnologia para manter homens no espaço. Seriam eles, então, no caso de uma viagem à Marte, seriam os líderes, assim, quem a NASA iria consultar, por exemplo. A NASA trabalha em parceria com a Rússia na área da estação espacial, né? Isso já existe, essa parceria, já. Ok, mais uma pergunta. É a última aqui. Como que os Space Debris, eles atrapalham no lançamento de missão tripulada, que as camadas, tanto a Leo e a Mio, já estão cheias de lixo? E o que acontece com os detritos que ficam perto da Lua? Eles vão para o espaço sideral ou voltam para a órbita terrestre? É, o objetivo deles, quando eles fazem essas ejeções, né? Tipo do modo lunar, é de colocá-los em órbita solar. Tá? Em órbita em direção do Sol. Mas acontece deles ficarem em retorno da Lua, às vezes em órbita terrestre. Isso é o... tem muito espaço lá fora. Agora, a questão do lixo espacial em retorno ao redor da Terra é um grande problema e está crescendo a cada dia, né? É um grande problema. E os pontos de Lagrange, tem como colocar alguma catapulta nesses pontos para poder auxiliar no lançamento de naves para a Lua? Sim. Para a Lua e tanto para qualquer outro lugar do sistema solar. Não, a ideia... uma das ideias que eu vi é usar os pontos Lagrangianos da órbita lunar para se construir uma colônia espacial. Porque são pontos Lagrangianos, são os pontos em que não existe movimento... A energia que se precisa para manter um objeto ali, ela é mínima, né? Praticamente zero. Isso é uma questão dos pontos Lagrangianos. E também existem projetos de usar catapultas, essas coisas do gênero. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Bem, se vocês gostassem, vocês acham que vale a pena fazer esse tipo de palestra de novo? Pessoal, então eu queria agradecer... Eu posso voltar na área de astronomia? Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada, Marco, pela sua presença aqui. E, pessoal, se alguém quiser te virar alguma dúvida, acho que ele vai estar aí depois pelos corredores. Ok, gente. Muito obrigada. Obrigado.